Então vamos lá meu querido amigo, minha amiga. Talvez o vídeo que você vai assistir agora, neste momento, seja um dos vídeos mais lindos, incríveis e mais importantes de toda a tua vida com relação a plantas medicinais. Eu quero te contar sobre essa plantinha aqui que eu tenho certeza que você vai tirar o chapéu e com certeza a partir deste vídeo você vai correr na floricultura, vai comprar uma plantinha dessa por causa dos benefícios gigantescos que ela traz para a tua vida corpo e mente. Estamos falando da incrível planta chamada cana do brejo. Você já ouviu falar desse nome? Se não, corre agora na floricultura e vai comprar. Você conhece alguém que está com problema de infecção urinária, diabetes, uretrite, cistite, cálculo renal e principalmente infecção urinária, até câncer na bexiga? Eu convido você a compartilhar este vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa. Ela vai comprar e vai começar a fazer o uso de acordo com o que eu vou falar. Vamos lá, vou começar aqui pela propriedade que a cana do brejo tem para oferecer para a nossa vida. Ela tem propriedade anti-inflamatória, efeito analgésico e efeito diurético, tá bom? Por isso que ela é bom para a parte de bexiga, para a parte de infecção urinária. Além de tudo, ela vai tratar cálculos renais, uretrite, cistite, pedra nos rins, diabetes, principalmente, tá bom? O chá dessa plantinha, o chá da folha, que já já vamos tratar como a gente vai fazer, ela tem essa capacidade de diminuir o açúcar em excesso no sangue, ajudando os diabéticos. Tipo 1, tipo 2. Além de tudo isso, diarreia, disfunção menstrual, hidropesia, além de tudo, leucorreia e insuficiência cardíaca. Meu querido amigo, minha amiga, para você que está usando remédio, às vezes não consegue ter um sucesso bacana, às vezes você usa o remédio e ao mesmo tempo está atacando outro problema, te apresenta uma planta com cura natural, sem contraindicação, para você fazer o uso e ter um sucesso bacana. Para você que está com a parte do corpo em estado grave, para você que está com infecção urinária, para você que está com problema na bexiga, te apresenta a cana do brejo, tá bom? Victor, como é que a gente vai usar essa plantinha? Eu tenho aqui em casa, eu quero saber do uso. O que você vai fazer? Pega duas colheres de sopa, aquela que você come normal, duas colheres de folhas picadas, dessa daqui, pode ser folha verde, pode ser folha seca, para um litro de água. Pega um litro de água, ferva bem esse litro de água, ferveu, apaga o fogo, joga duas colheres de sopa da folha, tampe, deixe descansar por 10 e 15 minutos, para você conseguir um sucesso bacana, além de anti-inflamatório, com todas essas propriedades que a gente acabou de tratar, tá bom? Principalmente, pedras nos rins, gonorreia e também insuficiência renal com relação cálculos renais, tá bom? E outra coisa, efeito colateral, Victor, tem efeito colateral? Sim, vai fazer o uso da planta da cana do brejo, nunca use em prolongado, tá bom? Porque se você usar prolongadamente, o que acontece? Pode ocorrer a formação de calculose renal, tá bom? Pela quantidade grande de ácido osálico que tem nas folhas, tá bom? Então, use de forma coerente e de forma responsável. E lembrando, se você está na parte de gestação, está tendo bebê, ou simplesmente já teve bebê e está amamentando, suspenda o uso da planta cana do brejo, tá bom? Então, te apresento uma planta que eu tenho a certeza que vai te ajudar muito, planta que pode estar te salvando. Se você conhece alguém que está com problema na bexiga, ou simplesmente com problema de infecção urinária, ou qualquer assunto que a gente tratou agora, divulga o vídeo. Compartilha, porque você pode estar entrando num quadro de estar ajudando alguém que pode estar passando por um problema de saúde, alguém que está longe da farmácia, alguém que está longe dos remédios. E a cura natural através de plantas medicinais é tão lindo, que eu faço votos para você fazer parte do nosso canal, porque aqui você vai aprender dicas incríveis. E é lógico, deixa a tua inscrição, deixa o teu like e venha agora fazer parte do canal. Um grande abraço e até a próxima.